Olha aí, Dona Roseli, mas que bom que a senhora veio aqui na cozinha. Vamos fazer, não para de fazer. O Temoto vai ajudando daí. Dona Roseli. Ele vai falar com a senhora. Ele quer ir. Mas, Dona Roseli, mas quem quer ver de falar? E eu, Margarida, tá querendo falar com a senhora. Dona Roseli, o tio Margarida, ele tem um dos assuntos, dois mais importantes para falar com a senhora. E é dos mais importantes. Sabe, Seu Margarido, eu estava pensando que existe um ditado que diz que há sempre um chinelo velho para um pé cansado. Eita, lasqueira maior que é. E eu, Dona Roseli, já achei o meu que é Dona Mocinha. Mas por causa de que a senhora está falando uma coisa dessa? Ô, dona Roseli, a senhora está falando de amor? Ah, tem esse estupiço da Dona Roseli, está lançando par de calça, e eu só fico chupando o dedo? O que é isso? O que é que é que eu tô conversando essa? Quem está falando de par de calças? Dona Selva, anote. Desconte o tempo que Dona Dália ficou falando de minha pessoa. E desconte mais um pouco por ter me chamado de estrupiço. Mas que é, não, poitada Dália. Eu vim aqui para falar sobre uma coisa muito importante. O casamento de Dona Ana Francisca. Mas era isso. A senhora tirou as palavras da minha boca. Pois então, teremos muitos convidados. E eu quero aproveitar o momento para demonstrar todos os produtos da fábrica. Acerta-me, ô Timóteo. E eu ia fazer os bolos mais gostosos que já se ouviu falar, rapaz. Agora. É isso aí que eu te agradeço. Vá logo, antes que eu me arrependa. E fique sabendo. Se for fazer alguma coisa contra a Ninha, eu conto para ela. Por que esse sujeito estava fazendo na casa da Ana Francisca? E por que ele saiu correndo? Ana Francisca? A Ninha? Danilo! Bom, vejo que cheguei em boa hora. Dá um cheiro gostoso de bolo. Está saindo do forno. Ah, Danilo. Hoje eu encomendei o meu vestido de noiva. Ah, é lindo, 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 lindo. Só que eu não posso mostrar. É surpresa. O noivo não pode ver o vestido de noiva antes do casamento. É, é a tradição. A Ninha, o que o Miguel estava fazendo aqui? Aqui? Onde? Aqui, na sua casa. Eu acabo de vê-lo sair da sua casa. Está enganado, Danilo. O Miguel não esteve aqui. Mas eu tenho certeza, eu... Ele acaba de... A Ninha, você não está mentindo para mim. Está? Ana Francisca... O que é que esse Miguel significa para você? A Ninha, você não está mentindo para mim.